Gente, Isabela veio pra piscina à noite e olha o que tá acontecendo, olha o que tá acontecendo, chuva, onde é que eu tô? Tô aqui embaixo pra poder gravar, muita chuva, Isa, vem cá, meu Deus, ó a chuva, gente, ó a chuva, eu tô aqui embaixo da toalha, ó Isa, vem dar oi, Isa, eu tô tomando banho na chuva da banguela, eu tô me molhando, tá gostando de tomar banho, Isa, de piscina com chuva? É legal, né, Isa, tomar banho na piscina quando tá chovendo? É o segundo vídeo que a gente grava, o terceiro, eu acho, não é legal? Só ir debaixo d'água? Isa, eu vou me molhar toda, ó Só por aí, por abaixo d'água que há água Vai pra tu não se molhar Vai pra debaixo d'água pra tu não se molhar com a chuva Gente, tá chovendo Tcharará, tarará Gente de aço que mandando pedaço Essa música é da tua equipe, né, vermelha, da escola Olha como tá toda molhada, gente, tô me molhando todinha Tem uma antes dessa parte, e é um trocão, acho que eu queria Na piscina, à noite Gente, peraí, na piscina, à noite, com chuva Meu Deus O que é que tu acha, Isa, dessa combinação? E a bandinha aparece na piscina e dança, ó, o tempo O que é que tu acha dessa combinação? Aí a bandinha Quem não tá gostando, só eu, que tô me molhando todinha aqui O que é isso, hein, amor? A bandinha na chuva, é? Vira pra cá, mulher Tá passando a chuva Tá passando a chuva Tá passando a chuva e acabou o vídeo Porque o vídeo era na piscina à noite com chuva Vai ficar só na piscina à noite agora, né? É Tchau 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 Ah, mamãe Deixa seu like Ative o sininho das notificações e... Tchau Eu quero ver Todo mundo se inscrever E deixar Tchau 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 Tchau